Quando eu sinto alguma dor de barriga ou de ouvido, na farmácia é que eu encontro remédio e comprimido. Mas quando eu sinto essa dor de saudade do meu bem, não há farmácia que tenha remédio que me convenha. Que falta eu sinto te ouvir, que falta me faz um xodó.